Boa noite a todos, obrigado pela presença de todos, as pessoas aqui no plenário, o secretário de Acelio, familiares, o Tita, demais convidados, solicito aos senhores ideadores que façam a confirmação do quórum. Convido o vereador Aldinei Potelec para que assuma a parte da secretaria. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Salmo 93, versículo 5. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém à santidade, Senhor para todo o sempre. Não havendo matérias para a leitura do expediente, passamos diretamente para a ordem do dia, tendo em vista a convocação desta sessão extraordinária, exclusivamente para a eleição da mesa diretora, nos termos do artigo 19 do Regimento Interno, em razão da renúncia da mesa diretora então em exercício. Esta presidência comunica que recebeu a inscrição de apenas uma chapa, assim composta, presidente João Batista Beloli, vice-presidente Aldinei João Potelec, primeiro-secretário José Paulo Ferrarese e segundo-secretário Edson Luiz do Nascimento. Desta forma, passaremos agora para o processo da eleição. Também agradecer a presença do secretário de governo, Wagner Spino, no plenário. O vereador a ser chamado irá até a tribuna, fará sua manifestação de voto favorável, ao contrário à eleição da chapa escrita. Lembramos da impossibilidade de abstenção conforme o artigo 172 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Sessão extraordinária da eleição da mesa diretora do dia 8 de janeiro de 2020. Atenção para a chamada nominal para a votação. Como vota o vereador Ademir Honorato, do MDB. O voto favorável é a chapa do João Batista Beloli. Vereador Aldinei João Potelec, republicanos. Favorável a chapa do vereador Tita Beloli. Como vota o vereador Antônio Manuel, do MDB. Eu voto favorável a chapa do Tita Beloli. Como vota o vereador Arleu da Silveira, do PSDB. Sorriso. Eu voto no meu amigo chapaú e desejo sucesso nesse processo de 2020 em toda a sua mesa. Vereador Tita Beloli, chapaú. Como vota a vereadora Camilo Nascimento, do PSDB. Ausente. Como vota o vereador Dailton Felser, do PSDB. Voto na chapaú. Como vota o vereador Edson Luiz Nascimento Paiol, do PP. Hoje é favorável. Favorável, senhor presidente. E torço pelo sucesso do presidente Tita Beloli. Como vota a vereadora Giovanna Zanetti, do PSDB. A senhora é favorável, senhor presidente. Favorável a chapa 1. Como vota o vereador Jair Alexandre, do PSC. Senhor presidente, sou favorável. A única chapa, a chapa que tem como presidente, vereador Tita Beloli. Sucesso a ele e a toda a mesa diretora. Como vota o vereador João Batista Beloli, do MDB. Voto favorável, chapa 1. Como vota o vereador Paulo Ferrarese, do MDB. Senhor presidente, voto chapa 1, Tita Beloli. Como vota o vereador Júlio Kaminski, do PSDB. Vereador, assumindo a sua imparcialidade, como o senhor demonstrou quando solicitou o voto para mim, dizer que estou votando por vontade própria, atendendo um pedido seu e do vereador Ademir Honorato. Em razão disso, voto na chapa da qual o senhor presidirá a presidência dessa casa. Obrigado. Como vota o vereador Júlio Colombo, do PSB. Senhor presidente, eu voto em consideração a todo o trabalho que o vereador Tita Beloli tem demonstrado aqui nessa casa e pela sua competência e pela minha consciência. Chapa 1, Tita Beloli. Como vota o vereador Moacir da Júri, do PSDB. Eu voto pela minha consciência. Voto chapa 1, meu amigo vereador Tita Beloli. Como vota o vereador Salésio Lima, do PSDB. Ausente. Como vota o vereador Valmir D'Agostin, do PP. Favorável a chapa 1, Tita Beloli, que traga mais investimento à região agrícola. Como vota o vereador Zairo Casagrande, do PSDB. Ausente. Terminada a votação, declaro eleito a chapa 1, com 14 votos favoráveis. Convido os vereadores eleitos para que dirijam até a mesa diretora a fim de assinarem os termos de posse e assumirem seus respectivos lugares. Obrigado. 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 Presidente dessa casa, vereador Tita Beloli. Vossa silência dispõe do tempo que vossa silência quiser. Boa noite a todos, boa noite a todas, excelentíssimo vice-presidente, uma boa noite. Boa noite, secretário Paulo Ferrarese, vereador Paulo Paiol, boa noite. Primeiramente gostaria de saudar e agradecer a presença do Joênio Minato, nosso parceirão, o Lindomar Pinto, que chegou aí também, a Lise, minha esposa, minhas filhas, que estão aqui também, o Marcos Colonete, a Júlia Pinto, o Júlio Beloli, meu irmão, que está aqui também, o Acelio Casagrande, secretário de Saúde, Jonas Pereira, que está aqui também, assessor administrativo do DSE, a Sandrinha, que é presidente da Associação de Moradores do Bairro Operária Nova, o Wagner Espíndola, secretário-geral, Rodrigo Duzione, presidente do MDB, Rosemary, a nossa enfermeira do SAER, da nossa comissão, do nosso tão sonhado projeto, que com certeza vai sair do papel, Douglas, Alexandre Bach, também, né, acabei de falar aqui, e o Douglas Lefa, tesoureiro do DSE. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer a minha família, aos meus amigos que estão aqui presentes, e também preciso agradecer em especial a cada vereador. Muito obrigado, vereador Potelec, muito obrigado, vereador Paulo Ferrares, muito obrigado, vereador Paiol, muito obrigado, vereador Toninho Nembralitti, muito obrigado, vereador Pastor Jair, muito obrigado, Ademiro Norato, muito obrigado, Júlio Camisque, muito obrigado, Giovanna, muito obrigado, Mili D'Agostin, muito obrigado, ex-presidente, agora, Arleu, também, muito obrigado, Feuzer, muito obrigado, Júlio Colombo, e muito obrigado, Dajore. Também agradeço a cada colaborador que não mede esforços nos apoiar sempre. Essa casa também é um poder independente, e prezamos pela transparência de todo o nosso trabalho, para que possamos responder aquilo que o povo deseja. que zelamos pelos recursos públicos, que é tão importante que nós precisamos zelar os recursos que vêm para essa casa, e usar somente o que precisa e o que não precisa, vamos devolver, para que seja aplicado na nossa sociedade. Por falar em dinheiro público, uma das nossas principais bandeiras será com a saúde. Quero aqui elogiar a cada vereador que lutou muito pela saúde durante o 2019, nesses anos que a gente esteve aqui na casa, teve uma participação importantíssima a nossa casa quando nós aprovamos aquele projeto do Refis, e a gente conseguiu tirar muitas pessoas da fila, que foi graças a essa casa e também, claro, ao prefeito Leandro Salvaro, à prefeitura municipal, mas teve o gesto dessa casa. Se não tivesse a Célio que está aqui, a gente não conseguiria tirar mais de 35 mil pessoas de fila de espera de consultas e de exames. E, senhores vereadores, deixo hoje aqui uma proposta para a gente pensar, analisar com carinho, dentro das responsabilidades, é claro, com muita responsabilidade, transparência e também, dizer lá, pelos trabalhos aqui da casa. Mas, por que não, de repente, nós reduzir um pouco o Duodécimo para ser aplicado, para a gente continuar tirando essas pessoas da fila? Por que não? Por que a gente não levar essa proposta, de repente, ao prefeito Leandro Salvaro, que uma parte desse recurso a gente consiga fazer esse gesto novamente da Câmara de Vereadores para resolver os problemas daquelas pessoas que mais precisam? Por que não? A gente sabe que a gente, quando precisa de uma consulta, a gente vai atrás, a gente vai conseguir. Nós temos condições. Agora, tem muitas pessoas na cidade de Cristina que não precisa. E o prefeito Leandro Salvaro, ele vai ter que colocar dinheiro na saúde para resolver. E é dinheiro novo. Então, por que a gente não faz um trabalho com muita cautela, fazer um levantamento, para que não haja qualquer prejuízo à casa e a gente poder discutir junto com todos os vereadores? Isso é uma proposta que eu deixo. Vou conversar com o prefeito também. Mas isso não é uma proposta somente do vereador. Mas sim, seria de todos nós vereadores. E eu acho que seria um gesto importante para a sociedade de Cristina, que tanto pede pelas mudanças e pede que a gente faça o bonzeiro do dinheiro público. Então, deixo aqui essa proposta para a gente fazer uma análise em relação a isso. Não estou dizendo que, com todo respeito, vamos pedir para todos os vereadores que a gente possa fazer isso. Desde mão de agradecer ao Júlio Colombo, que quando entrou nessa casa, nessa legislatura, fez um trabalho exemplar de reorganizando a casa, recuperando muitas situações com dinheiro público e devolvendo muito dinheiro ao poder público para resolver muitas situações, Júlio Colombo. Muito obrigado por tudo, como tu fez como presidente. E também, não posso deixar aqui de agradecer ao presidente Miri D'Agostino, que fez um trabalho exemplar também, um trabalho de muita responsabilidade, os dois fizeram, e de muito compromisso com a sociedade. E com muito zelo ao dinheiro público, o Miri acabou agora, ao final do ano, devolvendo mais de 8 milhões aos cofres públicos para serem investidos. Então, isso é louvável, que essa casa também houve uma economia do trabalho de todos os vereadores e também dos nossos presidentes, que eu deixo aqui o meu agradecimento em nome de todos os vereadores, porque passaram aqui e deixaram orgulho para essa casa. Não deixaram mancha negativa nenhuma. E é isso que nós queremos fazer. Respeitar a todos, com muita dignidade, muito respeito. Cada parte do vereador, cada colega vereador, sabendo escutar, não tomando decisões, às vezes arbitrárias, mas sim escutando e dialogando com cada um de vocês. Eu quero também dizer que precisamos, e preciso da ajuda de vocês, para a gente levar essa bandeira tão importante que a gente levantou, que é a questão do aeromédio, que está aqui a Miri, que faz parte da comissão, que está avançando a cada dia, mas que precisamos que essa casa ajude a colocar esse projeto em pauta tão importante para a sociedade de Cristiúma. Um projeto onde vai salvar muitas vidas. Eu tenho esse como objetivo, como uma bandeira, mas não é uma bandeira minha, é uma bandeira aqui do Poder Legislativo. Então, quero dizer para vocês que preciso da ajuda de vocês. Está chegando cada vez mais perto, né, Miri? Com esse trabalho que a gente tem fazendo. Hoje tivemos uma reunião com o secretário da Casa Civil, Douglas Borba, que esteve aqui na cidade de Cristiúma, pedindo a ele um apoio mais forte do governo do Estado para fazer as transações sobre convênios e algumas burocracias que precisam ser resolvidas ainda. Então, além de tudo, preciso que vocês nos apoiem cada vez mais. Quero aproveitar, então, para agradecer também o trabalho das nossas comissões aqui da Casa. Às vezes as pessoas vão para o rádio, vão para a imprensa, vão para a mídia, dizendo que o vereador só vem fazer a sessão e vai embora. Isso não é verdade. Eu convido a cada um que fala isso para acompanhar cada vereador aqui dessa Casa. O trabalho que cada um faz aqui. Nós temos a Comissão de Constituição e Justiça, que faz toda a leitura de todos os projetos dessa Casa, que avalia a importância que é da Comissão de Justiça aqui na nossa Casa. Nós temos a Comissão de Saúde, que também faço parte, que agora vai ser o vereador Miri que vai fazer, que faz um trabalho exemplar, que nós trabalhamos dentro dos hospitais, cobrando, fiscalizando, apoiando os hospitais tão importantes que nós temos aqui da região, que é o Hospital Santa Catarina e o Hospital São José, o Hospital de Referência, a UPA, também bem lembrado. Então, um trabalho que é feito pela Comissão, as pessoas às vezes não sabem. A nossa Comissão de Obras, um trabalho exemplar, o Paiol está aqui, o vereador Ademir, o Lima não está, mas quem é outro que é da Comissão de... O Feuzer, que está aqui. Uma bandeira que levantaram do Porto Seco, aonde vai gerar muito emprego na cidade de Criciúma. E as pessoas às vezes não se dão conta do trabalho que é feito, a logística que é feita para juntar as pessoas, que às vezes é difícil, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, Júlio. E às vezes a gente tem que unir essas pessoas para que essas bandeiras saiam. E a nossa Comissão de Obras está fazendo esse trabalho junto com os demais vereadores. A Jorge Lacerda, bem lembrado, vereador Ademir, uma luta de muito e muito tempo, aonde nós trabalhamos fortemente, principalmente os vereadores também da nossa região, junto com os outros vereadores, apoiando a nossa causa, que é uma obra tão importante, que é o acesso sul do nosso município de Criciúma. E com certeza, conversando hoje com o Douglas Borba, parece que o seu recurso está garantido e começa agora a questão burocrática para começar rápido essa obra, uma obra com um valor bem, razoavelmente, muito alto, de milhões, que será investido na cidade de Criciúma. Então, são situações importantes, a Comissão de Orçamento e Fiscalização, que é o vereador Paulo Ferrarese, o vereador Zairo, o vereador Toninho e o vereador Júlio, aonde fazem todo o trabalho de fiscalização dos orçamentos da Prefeitura Municipal de Criciúma. Isso demanda tempo, isso demanda muito trabalho. Não é somente pegar um projeto e ver. O Ademir, às vezes, vem municiado para cá, o vereador Júlio, porque estudam os projetos aqui na casa. E isso é importante ressaltar às pessoas a importância. Então, um também dos trabalhos que nós vamos fazer aqui é valorizar cada vez mais nós vereadores, porque a gente sabe que cada um faz aqui, não vem só para a sessão. E vamos continuar trabalhando fortemente, unidos em prol da nossa cidade de Criciúma. Porque, como eu falei hoje, eu nasci aqui na cidade de Criciúma, tenho orgulho da cidade de Criciúma e também tenho orgulho de ser vereador e mais orgulho agora ainda de poder presidir essa casa, tendo mais um da região agrícola, que foi o Mir e o presidente, e agora mais um da nossa região, Ademir, da região agrícola. Então, deixo aqui o meu agradecimento especial a todos que nos assistem pelas redes sociais e contem com esse vereador. E um vereador é aquele ditado, uma andorinha só não faz verão. Precisamos de todos para que essa casa cada vez fortaleça mais e faça um trabalho cada vez melhor para os nossos Criciúmes. Obrigado. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, das minhas filhas que estão aqui. Vou falar o nome delas para ficar com vergonha. A Maria Luísa, a Isabela, que veio aqui prestigiar o pai. Eu acho que é um momento importante também para a nossa família, porque... É... Rio Mãe Nespey e Rio Mãe Nespey também. A importância que é de cada um aqui ser vereador da cidade de Criciúma e também estar na condução dos trabalhos que tem que ter muita responsabilidade e muita cautela. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos. Música 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 Música